Olá, eu sou o Rodrigo Cadena, sou responsável aqui pela equipe de tecnologia da Eletromídia e agora eu vou falar um pouco da nossa relação com a TheLED. A nossa relação com a TheLED, ela sempre foi marcada por projetos icônicos e projetos mega importantes para a Eletromídia. Então, citando alguns aqui, a gente fez primeiro um projeto mega transformacional que revolucionou, acho que a indústria de out of home em shoppings no Brasil, que foi o primeiro mega banner digital, então a TheLED aceitou o nosso desafio e a gente construiu juntos um primeiro mega banner digital em shopping center e hoje, enfim, temos mais de 100 shopping centers instalados no Brasil com esse produto de mega banner digital. Tem a própria central de monitoramento da Eletromídia, então o nosso centro de controle foi feito pela TheLED, um projeto que revolucionou a forma com que a gente opera o nosso negócio através desse centro de monitoramento. E acho que também outro projeto que foi muito marcante para a Eletromídia foi o circular da luz. Então a gente fez um projeto com painel curvo, um painel flexível, um projeto que tem uma complexidade enorme para instalar e a TheLED, sempre junto conosco, entregou um projeto de muita qualidade e a gente sempre foi muito satisfeito com os resultados dos projetos que a gente faz em conjunto. É difícil apontar um diferencial da TheLED, então acho que a TheLED tem alguns diferenciais. Acho que o primeiro grande diferencial é a TheLED, uma empresa aqui do Brasil, com atendimento no Brasil, com suporte no Brasil e o mais importante, sempre com muito equipamento disponível, pronta entrega no Brasil. Isso é muito importante para a gente, por mais que os projetos às vezes demorem para acontecer, as deslocalções são longas, uma vez que está fechado, a instalação sempre é para ontem. Então é muito importante essa quantidade de painéis que a TheLED sempre tem disponível aqui para outra entrega no Brasil. Segundo é o suporte. Acho que a TheLED está sempre junto com a gente, qualquer problema que acontece no painel, a TheLED está sempre pronta para responder. Apesar de ter um produto com muita qualidade, a gente dificilmente tem problema nos painéis da TheLED, que também é um outro diferencial. A TheLED traz produtos com uma qualidade superior do que a gente normalmente encontra no mercado. E acho que por último, e não menos importante, acho que a relação pessoal que temos com toda a turma da TheLED. Acho que a gente entende a TheLED como um braço até da Eletromídia. Sempre muito parceiros, topam qualquer desafio. Então, ora a gente provoca a TheLED, ora a TheLED provoca a gente também por instalações com inovação, instalações icônicas. Então é uma relação excelente e eu super indico a TheLED. Sempre que me pedem indicação, a TheLED com certeza é a empresa que eu indico para a Panel de LED.